Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, estamos no Espaço Feminino. Nosso tema Saúde e Vida começa agora no nosso espaço. É muito legal ter a sua companhia no dia de hoje para a gente ter um diálogo aqui muito interessante. Hoje eu tenho uma perguntinha para você. Por que buscar ajuda? Essa é a nossa pauta de hoje no nosso tema. Eu acredito que ela vai ser bem interessante, vai te ajudar muito e vai ser um convite a uma reflexão com as queridíssimas Aline Pontes e Daniela Berlim, fonaudióloga, psicomotricista, psicóloga, Aline Pontes, psicóloga. Queridas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você também. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui de volta. Porque esse lugar é uma casa para mim. Então, eu estou muito feliz. Espero que nós possamos somar muito em quem está nos assistindo. Porque eu sei que esse é o grande propósito. Eu sei que você sempre chega aos corações. A gente quer contribuir um pouquinho. Ó, mas é muito legal. A Dani, eu chamo assim de Dani, tá gente? Porque a Daniela é assim, muito próxima também. E assim, a ideia, Daniela e Aline, é a gente pensar nessa pergunta. Por que buscar ajuda? E tentar aqui com você de casa, dialogar, fazer uma reflexão sobre toda e qualquer espécie de resistência que às vezes está surgindo diante de um problema. E a gente fica ali, né? Procrastinando e achando, não, eu... Deixa o tempo, o tempo dá conta de tudo, né? Não, eu não vou buscar ajuda, porque se eu buscar ajuda, eu vou dar o braço a torcer. Enfim, as resistências, né? Que acontecem nessa caminhada pela ajuda. Sim. Não é demérito algum, Aline. E às vezes a gente acha que isso vai trazer algum tipo de visão em que nós nos tornamos, assim, menores... Ah, eu já diria que, olha, quem pede ajuda é uma pessoa de muita força. E sabe por que força? Porque a gente encarar, né, se confrontar com as nossas próprias fragilidades, com as nossas deficiências, há de se ter coragem. Só o corajoso consegue enfrentar. Então, eu diria assim, é um convite, né? A pensar sobre isso, a se ajudar, porque à medida que você se ajuda, você tem como ajudar o outro. Só crescendo é que a gente também contribui com a vida da outra pessoa, né? E nós vivemos num coletivo. Então, a gente não pode pensar de forma egoísta. Daniela, assim, você trabalha com crianças, né? Isso. E que eu... Me veio agora isso, que às vezes você vê, você deve ter visto ao longo da sua jornada, que é uma jornada profissional de tempo, que existem muitas mães que ficam ali naquela resistência por buscar ajuda, porque buscar ajuda será considerar muitas coisas. E elas, às vezes, elas ficam diante de muita dificuldade de buscar uma ajuda profissional para os seus filhos. Mas é muito importante que quanto mais cedo você buscar essa ajuda, mais rápido, os resultados muito melhores e maiores acontecerão na vida da criança, não é isso? É, isso é claro. Assim, eu observo a busca da ajuda vem mediante muita angústia, né? Porque elas ficam muito preocupadas, elas se culpam muito, os pais, as famílias, se culpam pelaquela dificuldade que está apresentando naquele momento e que não é dessa forma. Eu vou tentando desmistificar essas ações, essas falas deles enquanto pais, porque eles precisam entender um pouco qual é a necessidade, qual é a importância dessa ajuda naquele momento ali e como vai ser pontual e reorganizadora para a vida da criança. Então, assim, o quanto é importante eles poderem ser pais, mas também poder pensar que eles não são um único a construir a formação da criança, que ela precisa de uma ajuda, de um conjunto, algumas crianças. Você está percebendo como vai ser legal esse nosso diálogo aqui? Porque esse movimento aqui não é de perguntas e respostas, é um pensar, é um diálogo realmente. E a ideia é convidar você a essa reflexão. A ajuda é necessária? Então, por que buscá-la? Qual é a relevância de tomar essa decisão e fazer essa escolha? Não, sabe de uma coisa? Eu vou buscar a ajuda. E eu quero muito pensar com você nesse assunto hoje, no nosso tema Saúde e Vida. Agora, hoje também, nós temos uma chefe muito querida, a Maria Siniscal, que falei certo o nome, Maria? Certinho. Ok, então, chefe. Ela vai fazer, então, uma lasanha de abobrinha com queijo de castanha do Pará. Uau! Já tinham provado, meninas? Esse queijo, assim? Olha, que coisa! Agora, é complicado? Não, super prático, saudável e gostoso. Ó, tem gente aqui que, assim, resiste a esse tipo de culinária, assim, saudável, sabe? Fica fazendo, assim, aquela de... Eu não diria... Você conhece, Aline? Tá lá na suíte. Não sou eu, não. Olha, olha se acusando. Se entregou. Se entregando. Não, você nem falou o nome, né? Ó, é o seguinte, mas aqui no Espaço Feminino, a gente tá assim, olha, vamos provando. Vamos provar, vamos provar. E quando vê, daqui a pouquinho tá entregue. Tá, tá aprovando. Tenho certeza que vai ser tudo de bom. Já, já a gente vai curtir essa culinária. Agora, essa semana, a ideia é propor a você a pensar sobre as suas escolhas, né? Na segunda-feira, nós fizemos uma reflexão sobre as escolhas e é tão oportuno parar e pensar que, muitas vezes, a gente tá dizendo assim, Ah, eu sou uma vítima, escolheram por mim. Ah, eu tô aqui, sabe, sendo dirigido pelas circunstâncias e eu meio que não tô envolvido, não tô implicado com as minhas escolhas. Aí, eu tiro a minha responsabilidade e jogo na mão do outro e fico meio que querendo me isentar das minhas escolhas. E eu queria pensar com você essa semana que nós podemos, sim, repensar a forma como achamos que estamos escolhendo. Porque você pode estar achando que não tá escolhendo. Não, eu não escolhi nada. Já fez a escolha. A escolha de não escolher. Eu escolho quando decido não escolher. Você já fez a sua escolha. Agora, é interessante a gente pensar que você não tá entregue a isso. Como quem não tem o que fazer, como quem não está empoderado dessa decisão. Ah, eu tô entregue. Não, você pode fazer hoje escolhas saudáveis. E, sabe, eu acredito que você pode, inclusive, escolher crer que Deus é aquele que pode te ajudar em tudo isso. Se você hoje tá vivendo algum tipo de necessidade, que precisa da clareza, da direção, de Deus pra sua vida, escolhe crer que Ele pode te dar essa direção. Que Ele pode trazer ao teu coração o melhor caminho. Escolhe crer que Ele vai suprir as necessidades de direção, de clareza, de entendimento, de sabedoria. Você pode orar comigo sobre isso? Tá aí no vídeo a nossa oração. Nós acreditamos, Deus, que tu é aquele capaz de nos ajudar a escolher, nos suprindo de todo o entendimento, de toda a clareza, a sabedoria, tudo o que precisamos. Nós acreditamos nisso, Deus, e escolhemos acreditar na tua mão poderosa nos dirigindo. Deus, eu creio e escolho crer, junto com a minha amiga, que tu é bom e é capaz, sempre capaz, de nos surpreender com muito mais do que a gente imaginou, pensou. Nós acreditamos em ti, escolhemos acreditar em ti, acreditar no teu amor, acreditar no teu perdão. Escolhemos acreditar que tu vai suprir o nosso coração de tudo e qualquer necessidade. Se hoje a minha amiga acordou com a necessidade enorme de se sentir amada porque está carente, se hoje ela acordou com uma necessidade enorme de ter uma resposta, uma direção no seu coração, escolhemos acreditar que tu tem tudo para todas as necessidades. Nós acreditamos em ti, Deus, acreditamos que tu és Deus, a nossa resposta, o nosso suficiente. Confiamos em ti, escolhemos confiar em ti, Jesus, no teu amor, na tua direção. Graças te damos por isso, Pai, graças te damos. Deus, eu te convido a orar sobre isso. Eu não sei fazer escolhas, ou então, todas as escolhas que eu faço, eu estou achando que está tudo errado. Então, escolhe orar sobre isso, escolhe pedir ajuda sobre isso. Vamos para o intervalo e voltamos já. Hoje com a gente a nossa chefe Maria Siniscal, que é aqui para fazer lasanha de abobrinha com queijo de castanha do Pará. Exatamente. Eu estou super curiosa com essa história desse queijo de castanha do Pará. Maria, então, fica à vontade. Explica para a gente, você já trouxe algumas coisas meio que prontas, né? Então, isso, eu trouxe aqui o pesto de rúcula, tá? Aqui é um molho de tomate fresco, tá? Que é tomate e ervas somente. E esse aqui que é o queijo de castanha do Pará. Como é que você fez? Então, mole, mole. Eu deixo a castanha do Pará, 200 gramas de castanha do Pará, de molho, de um dia para o outro. Certo. No dia seguinte, você descarta a água que você deixou de molho, bate no liquidificador com 300 ml de água natural. Bateu no liquidificador, coa, né? Peneira a castanha. O líquido, que a gente chama de leite de castanha, tá? Você pode aproveitar para fazer outros preparos. E o que sobra, que seria o bagaço que está aqui, que nós chamamos de queijo de castanha, tá? E você pode temperar da maneira que você quiser. Aqui eu temperei com um pouquinho de alho, sal a gosto e pimenta do reino. Gente, deve estar o ouro! Já pensou? Vamos então à nossa lasanha. Então, a lasanha de abobrinha, tá? Aqui eu tenho duas unidades de abobrinha italianas. Nós vamos começar tirando as extremidades, tá? Da abobrinha. Cortando ao meio. E vamos fatiá-la em pedaços finos. Agora tem que ter uma faca, 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 faca. Não é aquela faca que não consegue ver. É, exatamente. Tem que ter uma faca afiadinha para poder ir até o final do corte, tá? Não deixando partir ela. Depois de feito, né, o fatiamento, nós vamos dar uma grelhada nela só para deixá-la com um gostinho mais gostoso, assim. E ajudar também na coxão na hora de ir para o forno, tá? Um fio de azeite. E nessa... Aqui, olha, nessa... Com essa espessura aqui do corte, né, que fatiou a abobrinha, já realmente grelhando, já entra com mais facilidade, né? Com certeza, já ajuda. Nessa proposta de... Tem que ser exatamente assim, dessa grossura. Aqui, se ficar grossa, não fica até visualmente falando, não fica muito legal. Ah, com certeza. A gente pode arrumar ela. E legal também que dá a aparência também, né? A gente come com isóis. Exatamente, primeiramente, come com isóis. A aparência fica bem legal também. Obrigada. Pode temperar ela aqui com um pouquinho de sal, tá? Esse sal, o que eu vou usar? É o sal rosa do malaia. Se não tiver em casa, não tem importância. Pode usar sal marinho, que é uma outra opção saudável também de sal. Tá? Um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Também fica legal. Os contatos da nossa chefe Maria Siniscal, que tá aí no vídeo pra você. Você pode ir virando a abobrinha. Só pra dar uma selada mesmo nela, tá? Ó, o molho, pra você que tá em casa, esse molho aqui, olha, do tomate, basicamente, não é, Maria? Foi o tomate... O tomate fruta, tá? Cortei o tomate com pele, semente, tudo. Bati no liquidificador, processei o tomate, direto do liquidificador pra panela, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, orégano e manjericão. Pronto. Molho de tomate saudável e gostoso. Ou seja, pronto, tudo de bom. Exatamente. Grelhando, então, nossa... Grelhando a abobrinha. Uau! Ó, no processo aí de grelhar, a gente vai colocar pra você já já a cartelinha com todos os ingredientes que você vai precisar pra nossa lasanha de hoje. Isso aí. Agora é legal, né, essa lasanha, porque ela é super... É uma opção saudável, né? Saudável, maravilhosa. E fácil, super fácil de fazer, tá? Não demora, prática. Eu já posso tirar essas abobrinhas que estão aqui, vou colocar aqui nesse... Vou acrescentar mais abobrinha aqui. Você vê que já deu uma cozida, uma leve cozida. Agora, é assim, como vai pro forno, essa cozissão continua? Sim. O forno também ajuda a gratinar, né, a abobrinha e fica com aquele aspectozinho gostoso. Gostoso. Terminando de colocar as abobrinhas... Então, chefe, vamos dizer pra ela os ingredientes que ela precisa. Tá aí no vídeo. Você pode dizer pra ela? Claro. São duas abobrinhas italianas, quatro tomates, 200 gramas de castanha do Pará, um óleo de rúcula, 200 ml de azeite extra virgem, um dente de alho, 30 gramas de nozes, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e manjericão a gosto. Muito bem. Agora, vamos continuar a selar aqui a nossa... só uma grelhadinha, né? Só uma grelhadinha e a gente já vai pra parte final, que é a parte da montagem da lasanha, que também é super prático e rápido de fazer. Pronto. Já está seladinha, vou tirar. Eu gostaria de saber se Daniela Azevedo está antenada, captando a receita. Tá captando tudo. Tá captando? No final, vou captar o sabor. Ah! Olha! Muito bem! Tá vendo, Letícia? Tá vendo? Ela está dizendo que no final vai provar. Bom, vamos pra parte da montagem, então, da nossa lasanha. Tá. Você quer que eu te ajude em alguma coisa? Não, não precisa. Ok. Deixa eu só botar aqui. Bom, primeiro passo. Molho de tomate, tá? Que é o molho de tomate fresco. Uma colher embaixo da lasanha, pra não grudar e ficar bem suculenta a nossa lasanha. Poxa, só esse molhozinho já tá assim. Vamos lá. Uma abobrinha. As camadas agora da lasanha normal, né? Exatamente. Nosso queijo de castanha, tá? Deixa eu ajudar aqui, trazendo pra cá. Obrigada, Márcia. Uma camadinha do queijo de castanha. Nosso molho pesto de rúcula. Que esse molho também é super fácil de fazer. Tudo liquidificador. Um molho de rúcula, né? Manjericão, azeite, nozes e processo. E está pronto o peixe de rúcula. Outra camada de abobrinha. E repete o processo, tá? Uhum. Nosso queijo de castanha. Mais um pouquinho do pesto de rúcula. Nessa camada aqui eu vou acrescentar um pouquinho do nosso molho de tomate. Essa é uma porção individual, né? Sim, sim, isso. Porque só é pra mim essa porção. Mas só vai dar pra mim, Daniela Azevedo! Vamos dividir. Tá bom. Olha, inacreditável. Tem que... Esse programa tem que votar assim pra... Top. Porque Daniela Azevedo disputar comigo. Abobrinha, olha... Nunca imaginou, né? Olha, olha, olha. Chegou. Nossa última camadinha da nossa lasanha. Finalizar. Gente, olha, vou te contar, viu? Tá assim o ouro. Finalizando com molho de tomate. Eu tô com água na boca. Ai, gente, tá maravilhosa essa... E forno. Forno pra aquecido. Aí você coloca só o molho mesmo em cima, né? Isso, isso, tá? Essa lasanha, pra quem é vegetariano ou vegano, é uma ótima opção, tá? Mas quem não é, também... Também, também. Tá tudo de bom aqui. Então vai pro forno quanto tempo? Forno... Que já foi grelhado ali, né? É, pode ser uns 20 minutinhos a meia hora. Já tá de bom tamanho. Legal. Então vamos fazer o seguinte. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo o nosso espaço Felicidade. A gente tem pra você o texto que oramos. No vídeo, o seu presente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Felicidade. Então é o seguinte. A gente vai colocar no forno. Isso. Vamos lá. O forno já tá pré-aquecido, tá? 200 graus. E dependendo do forno, né? Ela tem que ver mais ou menos o... Isso, isso. O forno que realmente... O forno muito forte, um pouquinho menos de tempo, tá? E se for um forno convencional de casa, é isso. Meia hora, 20 minutos. Então tá bom. Volto já já aqui com você, pra gente poder curtir aqui a nossa lasanha. Eu tô andando devagarzinho, porque eu tô com meu pezinho ainda doendo, ó. Você está desfilando. É diferente. Eu estou deslizando. Meninas, bom demais ter a companhia de vocês no nosso Saúde e Vida de hoje do Espaço Feminino. E aí a ideia é a gente pensar sobre o porquê buscar ajuda com Aline Pontes, psicóloga, e Daniela Berlim, fonaudióloga, psicomotricista e psicóloga também. Nessa conversa, durante aqui o diálogo que vai acontecer, você vai estar acompanhando os contatos das nossas convidadas no vídeo. Meninas, então vamos lá. Vamos pra esse pensar sobre o porquê buscar ajuda. Aline, falamos naquele bloco anterior sobre a resistência que muitas vezes surge em pedir ajuda. Sim. E muita gente diz assim, não, o tempo conserta, deixa que o tempo com o tempo tudo melhora. Essa história do tempo ser um instrumento para melhorar a vida da gente não funciona muitas vezes não, não é não? É porque o tempo, ele não tem esse poder sobre a gente, né? Nós é que ditamos o que nós queremos fazer do nosso tempo. Qual é a proposta que nós queremos da nossa vida? A vida, ela está muito mais sob o nosso controle, graças a Deus, do que a gente imagina, né? Geralmente a gente acha que está na mão do outro, está na mão do tempo, está na culpa de alguém. E aí a gente tira a nossa possibilidade de fazer as mudanças que a gente precisa. Mas é claro, Márcia, que a gente não pode simplesmente julgar uma não atitude de busca de uma pessoa, né? A gente tem que avaliar qual é o histórico dessa pessoa, como é que essa pessoa foi criada, né? Tem pessoas que foram... As informações familiares que recebeu... Sim, isso faz toda a diferença, né? São pessoas que foram criadas às vezes sem um apoio de pai, apoio de mãe, entenderam que tudo elas mesmas tinham que dar conta, né? Eu sou por mim, eu não posso contar com ninguém, eu não preciso de ajuda porque eu sempre tive que me virar. Então essas pessoas, elas têm um pouco mais de dificuldades, pessoas perfeccionistas, a ilusão da perfeição, que de fato nunca vamos alcançar porque somos imperfeitos. Tem pessoas que têm receio de dividir os problemas. O que que o outro vai pensar de mim? Como se fosse uma fraqueza, né? Será que eu sou frágil? Será que eu sou incapaz? Será que eu não sou autossuficiente? Então se a gente for pesquisar, a gente vai entender um pouquinho do porquê que essa pessoa chega nesse momento com essa dificuldade de procurar ajuda. Mas a partir daí, vale a pena a pessoa, encontrando um pouco dessa resposta ou, no caso, buscando entender o porquê que não consegue tomar uma atitude para a vida, ela vir a procurar um apoio para se entender e aí fazer toda a mudança que ela precisa na vida dela. Legal essa forma, né, de pensar, porque de fato, inclusive aqui eu falo muito isso, não estamos com o propósito aqui de colocar o dedo em rixe e julgar tudo o que você está vivendo, porque nós acreditamos que o que você está vivendo, a forma como você está interagindo e vivendo sua vida é a melhor que você pode, não é? Dentro de todos os recursos que cada um tem, porque a realidade da sua vida é única e a gente considera isso e respeita isso. A ideia mesmo é propor, né, que diante de tudo isso, por que que eu resisto, por que que eu estou resistindo, entregando na mão do tempo o ajuste para tudo isso ou a melhora de tudo isso e não busco a ajuda que eu preciso, não é? Porque às vezes a gente se engana pensando que o tempo vai consertar, né, vai consertar, quando na realidade a gente às vezes dessensibiliza, né, deixa meio que, a gente fica meio insensível às coisas, a gente acha que a gente engaveta e deixa lá na gaveta, aquilo nunca vai saltar mais. Mas é realmente importante hoje considerar essa possibilidade, mesmo com tudo aquilo que você colocou. Sim, inclusive é importante deixar claro que nós como profissionais, nós não temos o papel de criticar nada, de fazer um julgamento, juízo de valor, esse não é o nosso papel. Pelo contrário, né, uma pessoa que busca uma orientação, uma ajuda, essa pessoa está muito mais santa que ela pode imaginar, porque ela está consciente dela. Quando ela chega a esse ponto de se permitir, ela já deu um avanço, né, ela já avançou, ela deu um passo grande. E nós, enquanto profissionais, estamos ali como facilitadores desse processo. Nós também estamos ali humanamente, somos imperfeitos também, não temos respostas prontas, não temos definição para a vida de ninguém. Nosso papel é facilitar esse processo de busca para que aquela pessoa encontre o próprio caminho da felicidade dela, porque a felicidade para cada um é algo muito particular. Então, quando você deixa no tempo, o tempo às vezes pode passar e você não fez acontecer aquilo que você gostaria, né, por uma falta, vamos dizer assim, de uma certa coragem. Coragem de sair do que parece cômodo, mas já está muito incômodo. É, assim, interessante, Aline, que você fala, porque me faz pensar um pouco o discurso de algumas famílias, pai, mãe, dizendo assim, Ah, mas eu vivi isso e estou aqui muito bem, sem nenhum problema, por que que eu preciso buscar ajuda para o meu filho neste momento? Se eu passei por isso, eu não tenho nenhum problema. Mas será que o problema já não passou para o filho? Exatamente, então, mas elas vêm com, a família vem com esse discurso e aí é conversar e poder fazer, repensar o porquê que essa história está se repetindo. Exatamente. O porquê que a criança está, de novo, trazendo uma história ali de dificuldade, de pedido de ajuda, porque se acontece algum sintoma, alguns sinais, isso quer dizer que é um pedido de ajuda da criança, né? Sim, ela... Então, quanto é importante a família estar atenta a isso. O que eu vejo assim, né, é bem do perfil, né, do nicho de trabalho dela, né, mas quando a gente passa, ela está falando das crianças, né, que o efeito dominó já vem. Quando a gente coloca isso, vamos dizer, numa fase adulta, a gente a encontra em outras proporções, né, quando a gente, por exemplo, trata de um casal e aí, de repente, você começa a buscar a história de uma das individualidades, você começa a perceber que essa pessoa, ela está reproduzindo aquilo que já não funcionou num outro relacionamento, mas ela não consegue detectar que aquilo ali vem atrapalhando, né, está dentro da bagagem, que ela não conseguiu trabalhar nela, esvaziar para receber o outro. Então, ela continua reproduzindo um comportamento. Então, você vê que desde, né, desde a mãe, do pai, o filho, aí ele cresce e vai trazendo isso para uma nova história, né, para uma nova família, para uma nova criação. Então, é um ciclo que não se encerra. Agora, você colocou um ponto bem, bem interessante nessa caminhada dessa reflexão sobre por que buscar ajuda, que é o ponto de quando nós achamos que não precisamos, porque não detectamos a necessidade. Essa também é uma realidade a se pensar, porque, por exemplo, dentro de casa, a esposa pode estar vendo que existe uma necessidade de pedido de ajuda. O marido pode estar percebendo, olha, eu estou percebendo que aqui a gente devia procurar ajuda aqui. Enfim, alguém pode estar percebendo, enquanto nós mesmos, né, não estamos nos dando conta. Sim, ou então talvez falte um pouco aí de humildade, né, falte um pouquinho de maturidade. Por que maturidade? Você acredita em super-heróis? Eles existem? Não existem, né? E como é que a pessoa está achando que ela vai continuar... Autossuficiente. Autossuficiente, né, dando conta de tudo. Então a maturidade chega quando saímos da posição de uma criança, que a criança acredita em super-heróis, ela acha que ela vai poder voar, que ela vai poder fazer tudo. A maturidade chega porque um adulto, ele entende que há limites, que ele não vai dar conta de tudo, que ele precisa aprender, que ele precisa de pessoas. Então aí a gente encontra o campo da maturidade. Que ele é um ser social, né, então ele precisa estar no meio, no composto da sociedade. Exatamente. E aí buscando ajuda, ele vai estar se melhorando a relação dele com o grupo, com o bem viver, né? Sim, isso em todos os sentidos. Pode ser um grupo de trabalho, né, numa equipe de trabalho, dentro de casa. Me vem um exemplo aqui agora. Há alguém que esteja fora do peso, que esteja acima do peso ideal para a sua saúde. Ela pode ter tomado medidas isoladas, paliativas, tentando achar ela mesma a solução. Aí começam a vir as pessoas e a tentar fazer com que ela perceba que é necessário a ajuda. A ajuda do endocrinologista, ajuda do nutricionista, ajuda do psicólogo, nessa equipe toda para poder ela traçar ali, ajudá-la a traçar ali aquele projeto para a vida, para a qualidade de vida. E eu percebo que, parece que quando a coisa está muito evidente, as pessoas dizem assim, ah, eu vim aqui porque, chegam no consultório, aí dizem assim, eu vim aqui porque fulano diz que eu tenho que emagrecer. A gente, minha mãe disse que eu tenho que emagrecer, minha esposa disse que eu tenho que emagrecer. mim, disse que eu era gordo e fez brincadeiras, enfim. Aí a gente vai movido pelo desejo de ajuda do outro, Zaniel. De um terceiro e não de si, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. E não poder ver a importância de se ver no bem-estar, né? De se olhar e dizer, poxa, eu não estou bem, eu preciso buscar uma ajuda. Sozinho, eu não sou um super-herói. Eu não consigo. Então, assim, eu preciso ter forças também para buscar ajuda. E se se apropriar desse desejo. Exatamente. Do desejo que, muitas vezes, eu tenho que trabalhar, porque enquanto o desejo é do outro, pelo meu emagrecimento, e não for meu... Ainda não está incorporado. Como é que fica isso? Às vezes já é até um desejo da pessoa, Márcia. Só que é um processo que você sabe que não é tão simples. Há de se abrir mão de muitas coisas. Há uma cobrança social. Desde o momento que você diz que você está fazendo um tratamento, que você está de dieta, outras pessoas começam a tomar conta do que você faz, do que você come. Então, para ter, entendeu? Esse start, essa coragem de começar esse processo e assumir para si essa responsabilidade, demora um pouquinho. Então, é mais fácil achar que o outro, eu estou aqui por causa do outro. Eu mesmo não... Entendeu? Porque se alguma coisa não funcionar, não... Está vendo? Eu não estava nem achando que isso era tão importante. É, se eu não funcionar, não era meu mesmo desejo? Não é, não. E ainda tem outra coisa, porque eu vivi tanto tempo desta forma, até chegar nesse estágio, nesse ponto, que eu vivi uma acomodação. Então, assim, eu já estou incorporado corporalmente nesse esquema. Eu não consigo me ver em outro esquema de corpo, de imagem, de conceito. Não tem outro. Então, se o outro vai falando, ah, você está engordando, você está assim, ele não consegue ainda ter esse esquema dele. Embora, em alguns momentos, até incomode. É, mas assim, ele poder parar, pensar e poder dizer, eu vou mudar, eu vou buscar ajuda. Demora. Nesse momento, é um processo. É por isso que, no próximo bloco, eu quero convidar você a continuar essa reflexão com a gente. E, muitas vezes, nessa caminhada, pensar também com a gente, que muitas vezes a gente entra numa questão, assim, interessante do fatalismo. Não tem jeito. Eu não busco ajuda, porque não tem mais solução. Então, vamos continuar essa conversa, daqui a pouquinho, depois do intervalo. No tema Saúde e Vida do Espaço Feminino, estamos conversando por que buscar ajuda com Aline Pontes e Daniela Berlim. Sim. Meninas, então, na caminhada dessa reflexão, no bloco anterior, eu propus para que a gente pudesse continuar esse diálogo, pensando naquela situação em que a gente fica tão resistente que entra numa rota de fatalismo, né? Aquela coisa da inflexibilidade, daquela coisa de dizer, não, eu morri, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu já comecei a morrer assim. Eu já comecei a morrer assim. É o contrário. Eu nasci assim e vou morrer assim. É aquela história daquela música, né? Pessoas que dizem, bom, não tem jeito. Não tem jeito. E ponto final. Como que vocês percebem isso? Por exemplo, pode ser essa dinâmica dentro dessa casa e que quem está em volta dessa pessoa sabe que ela se abraça nisso, nessa questão de não tem jeito mais. Mas como tentar interagir com essa mentalidade, Aline? Primeiro passo, se essa pessoa, por exemplo, já chegou a um consultório, eu já estou entendendo, embora ela não tenha se dado conta, de que ela já decidiu buscar algo diferente. Então, acho que ela nem se percebeu, mas eu já acho um grande ganho, né? A partir daí, eu sempre conscientizo o paciente que ninguém muda por alguém. Não é porque alguém disse que eu vou mudar. Mas, a partir desse momento, vamos trazer à consciência o que é que eu estou alcançando com esse meu pensamento, com esse meu comportamento. Se tudo isso que eu estou recebendo, né? Porque eu tenho uma ação e tenho reação do meio, tenho reação das pessoas. Será que o que eu estou recebendo está sendo válido para mim? Eu não vou mudar porque a minha mãe ou a minha esposa ou o meu filho disse. A mudança só ocorre quando eu tomo a consciência de que não está sendo bom para mim manter aquela forma de agir. seja porque as relações estão complicadas, as relações interpessoais, no trabalho, em casa, na família, de forma geral, ou porque eu começo a adoecer, né? E aí a gente fala no sentido da somatização. Às vezes a pessoa tem uma dor de estômago que não passa nunca, uma dor de cabeça que incomoda o tempo todo, sentimentos de angústias, né? Então, o que está acontecendo comigo que começou a ficar desconfortável? Não é porque dizem, de fato eu já começo a perceber. E se eu fizer essa mudança, o que eu vou alcançar de resultado? Será que eu vou ser mais feliz? Se o outro for beneficiado, que bom, vai todo mundo, né? Crescer com isso. Então, não há, vou mudar para agradar fulano? Tá, eu vou mudar para mim. Se isso agradar fulano, que ótimo. Se isso alcançar e afetar? Que ótimo, porque a minha ação vai gerar uma boa reação, seja no pensamento do outro, no carinho do outro, e isso é o que faz a mudança se manter, porque eu vi que valeu a pena. É a manutenção desse processo, né? Que se chama mudança, transformação, é que é bem interessante. Daniela, assim, essa questão de muitas vezes a necessidade de se buscar ajuda, porque existe um comportamento um pouco mais sério, que traz alguma consequência complicada para a família, para o trabalho da pessoa, como, por exemplo, a alteração de impulso. Pessoas com aquela alteração daquela impulsividade, né? No sentido de agir grosseiramente, rispidamente, violentamente. E a alteração de humor, a hora está muito, muito alegre. E, enfim, horas estão muito deprimidos, chateados. Deixando, assim, de lado a questão patológica, um pouquinho, mas se existe algo que precisa ser visto no sentido de ser patológico, é preciso ser assistido com urgência, né? Isso é sério. Agora, eu queria que você pudesse lançar para a gente aí esse teu olhar sobre isso. É interessante pensar, porque, assim, quando a pessoa começa a fazer algum sintoma, alguns sinais, elas procuram todos os tipos de especialista, e vai ao médico, aí vai o cardiologista, endocrinologista, dermatologista, começa a ter vários sintomas no corpo e os resultados, na maioria das vezes, são tudo ok, faz exame de sangue, não tem nada. Mas, e aí, eu continuo ficando com essas situações que é desconfortável para si e para o outro, que está no social, e quando ela escuta que precisa de um outro tipo de ajuda, de buscar um outro tipo de ajuda, que não está no físico, propriamente dito, que está numa outra dimensão, que é no psiquismo, que está no emocional, a pessoa se depara assim, como? Por que eu preciso hoje de procurar uma ajuda dessa via? Como se fosse uma coisa penosa. Como se fosse um demérito. É. Como se fosse, assim, como se você fosse um extraterrestre. Exatamente. E não. Todos nós estamos sujeitos a isso. É, porque uma coisa é você ser acometido, e aí você justifica, né? Não, eu estou sentindo a dor de cabeça, eu vou lá no médico e me dão remédio. Eu estou cheio de pipoquinha no corpo, vou na dermatologista e resolvo. Agora, na hora que você se depara que você vai ter que fazer todo um trabalho com você, se responsabilizar com alguma mudança, para não continuar tendo aqueles sintomas, aí essa responsabilidade pesa. Porque é muito mais fácil você chegar no médico, como tem acontecido isso. E aí não tem o remédio nesse momento. Pois é, tem acontecido isso. Não tem o remédiozinho. É fácil ter um remédio. E na hora que você tem que trabalhar isso em você. Exatamente. Então a pessoa, geralmente, ela busca por último, porque é muito mais fácil ir na farmácia, comprar uma medicação, mas esquece que vai ficar dependente, porque aquilo ali não vai resolver. O remédio não é a solução para o que ela está sentindo. Então, e síndrome do pânico é um dos exemplos, né? A pessoa circula todos os profissionais possíveis até chegar numa terapia e entender que aquilo ali é algo que ela tem que trabalhar nela, acúmulos, ansiedade. Ela vai tentando administrar, você pode estar tentando administrar todo esse sofrimento sozinho, pode estar tentando administrar esse sofrimento buscando apoio em alguém da família, se fechando dentro de casa e resistindo a essa busca da ajuda adequada. E exatamente agora, ou por exemplo, você pode estar aí tendo acessos de raiva e estar tentando manejar isso da melhor maneira que você pode, mas hoje eu queria te convidar a fazer, assim, uma reflexão muito legal a seu próprio favor, a que você realmente busque uma ajuda específica, não é, meninas? Com certeza. Uma ajuda que realmente vai ser aquela flecha que vai acertar o alvo. Não vai ser aquele, aquela questão, daquele mecanismo de paliativo, não é? Vai direto ao ponto. E entender que você, quando toma uma atitude dessa, hoje você está muito, você está inserido no maior grupo e não no menor grupo. Eu só me ligo a você, né? Eu só me vinculo a ela. Quando eu também, de alguma forma, me coloco nas minhas fragilidades. Todo mundo tem problema. Se eu continuar nesse, né, meu, nesse meu pedestal, olhando todo mundo por baixo, na verdade as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa que sou metida, ou que, né, que eu gosto de me sentir superior. No fundo, eu me afasto das pessoas. Eu acabo me isolando. Então, quando você assume, né, essa imperfeição, eu me vinculo. Alguém vai me entender, alguém vai ter empatia por mim, vai ter compaixão. Poxa, eu já passei por isso, está sentindo isso? Ah, mas é assim mesmo. Ah, quando você se sentir assim, faz isso. Isso liga, né, isso faz com que as pessoas tenham uma ligação, uma proximidade. Então, tem um ganho enorme. Você, humano, agradeça por ter o presente da imperfeição humana. Nós estamos livres de tentar, de nos cobrar a perfeição. Não vamos alcançar, nós estamos em busca dela. E a humanidade é algo que ela só, eu vejo que o fato de sermos humanos e entendermos essa nossa humanidade, ela só, pelo menos a mim, me remete a um Deus tão bom, de uma grandeza tão, né? Daniela, Daniela, eu só quero te chamar de Daniela por causa da Daniela Azevedo. Olha, Daniela, Berlim, essa busca da ajuda específica, então, ela é altamente relevante? É, eu acho muito importante. Eu acho que buscar ajuda é estar aberto a uma transformação, a uma transformação interna. Por mais que possa sentir ameaçadora a pessoa ficar com medo do que está para vir, mas, assim, mas é importante ela poder estar vivendo esse momento num bem viver, assim. Eu vou ficar melhor, eu vou poder me relacionar melhor comigo, eu vou poder entender como é que eu estou me atuando em determinados momentos, porque em alguns momentos a pessoa entra numa crise, numa raiva, numa ira, numa depressão, numa angústia que ela não dá conta. E depois ela não sabe nem por que que ela agiu daquela forma. De repente ela se defendeu tanto de se expor, e quando ela chega ao limite, querendo ou não, ela vai se expor, ela vai pedir ajuda, porque enquanto ela está nessa consciência, né, de que dá para administrar, ela consegue fazer essa escolha. Mas chega um momento em que o nosso limite chega, e se a gente deprimir, se a gente tiver um pico de ansiedade, alguma coisa que precise do outro, já não é uma escolha. Simplesmente eu vou precisar. É muito importante que você se permita. Permita-se a viver esse movimento de ajuda, de ser apoiado, acolhido. Permita-se a isso. É só a seu favor. Não pode ter certeza, porque um não a gente já tem. Quando a gente busca, a gente está atrás do sim. Pois é. E buscar ajuda é importante para se transformar, né, para poder viver de uma outra qualidade, né, de uma vida melhor. Ó, vamos a uma dica bem especial, dá uma olhada. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Vamos para o intervalo, porque a nossa lasanha está pronta. Não é isso? Sim. E já, já, a gente vai dar uma olhadinha nessa lasanha maravilhosa que a nossa chefe trouxe para a gente hoje, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o nosso Espaço Feminino, o chefe Maria Siniscal aqui com a gente, com a nossa lasanha super pronta já, super já ali no prato. Olha só. Exatamente. Obrigada, querida. De nada. Obrigada a vocês. Ficou linda, linda, linda. Espero que você tenha gostado para voltar outras vezes. Ah, com certeza. Obrigada mesmo. A gente vai para uma agenda de saúde. Dá uma olhada. A Prefeitura Municipal de Trindade, em Pernambuco, iniciou novas ações de combate à dengue, zika e chikungunya. As gestantes recebem informações sobre os cuidados com a microcefalia, enquanto os agentes de endemia visitam as casas da comunidade, com uma equipe para aplicação do produto Larvicida e investigação de possíveis focos de dengue. Para outras informações sobre essa campanha, acesse www.trindade.pe.gov.br. Infelizmente, nosso programinha maravilhoso terminou. Agora, eu só queria que a gente desse aquele último recadinho, né? Mesmo que você tenha recorrido a um profissional, por exemplo, um psicólogo, para fazer uma terapia e não tenha se identificado tanto, não tenha havido aí aquela relação terapêutica fechada de empatia, não encerrar essa caminhada dessa maneira, continuar buscando ajuda, não é isso? Sim. É fácil encontrar um relacionamento, alguém que encaixa perfeitamente? Não, não é fácil, né? Então, eu sempre brinco que tem que rolar a química terapêutica, assim como rola em todas as relações de amizade, como rola nas interações em família, você vai se afinizar mais com um, você vai se entender melhor com outros. Então, se foi até um profissional por algum motivo, e aí a gente não está falando que é um mau profissional, né? Assim como as pessoas que passam pela vida da gente não são exatamente pessoas ruins. Mas tem uma questão da afinidade, tem essa tal de química terapêutica. Buscar essa ajuda fundamental e não desistir. É, é interessante também, assim, ah, cheguei na pessoa, achei, não tive uma relação, então eu vou buscar outra, assumir isso uma vez... Não tem nenhum problema com isso, né? É, uma vez que o momento que eu assumi que eu preciso de ajuda, de buscar uma ajuda, eu vou buscar, eu não gostei, tive algumas coisas que eu ouvi, não foi interessante, eu vou procurar outras referências, mas é importante buscar, não desistir. A ideia é essa, fica a sugestão para você e o convite, busque ajuda e não desista. Se não deu o CEA, siga em frente. Exatamente. Vai pintar o profissional CEA. Beijo no coração, paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.